Camaro Amarelo Eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca velho não tem De Fusca velho não tem Não mil de residência, não faço tchulhentchá Porque no Fusca velho ninguém quer andar E nem um lê 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 Eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca velho não tem De Fusca velho não tem Com esse Fusca velho eu tô que nem rádio sem antema Não tô pegando é nada É, mas o Fusca tá sempre na moda Chique no último Não tenho dó de rã Mulher não me rodeia Só porque ando de Fusquinha velho Meia meia Não sou um cara velho E vivo sem dinheiro Não tenho Camaro Amarelo Tô sempre sorteiro E nem um lê 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 Eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca velho não tem Tchulhentchá Porque no Fusca velho ninguém quer andar E nem um lê 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 Eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca velho não tem 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 Música